Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Anderson Silva e hoje eu estou muito feliz, galera. Como vocês podem ver, tem a bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos, o meu passaporte brasileiro e finalmente chegou o meu passaporte aqui dos Estados Unidos. Eu estou muito, muito feliz porque eu tenho aplicado isso há dois meses. E chegou, então é uma felicidade muito, muito grande. Para quem acompanha os meus vídeos, sabe que eu tenho recebido a minha naturalização aqui dos Estados Unidos em abril. Foi muito gratificante, agora eu sou brasileiro e cidadão aqui dos Estados Unidos, então é uma felicidade muito, muito grande. Mas, como diz a lenda, não se pode contar as coisas boas, porque as pessoas invejosas, elas caem matando. E olha que não é mentira essa lenda não, galera. Eu recebi vários comentários de pessoas infelizes que moram no Brasil dizendo que eu sou um traidor da pátria. Eu acredito que aquelas pessoas não sabem o que é traidor da pátria. Traidor da pátria é aquele que trai a Constituição brasileira. Eu, como brasileiro e como cidadão dos Estados Unidos, eu voto, eu pago meus tributos, meu CPF está legalizado, aonde é a traição? A Constituição Federativa do Brasil garante o brasileiro ter direito à dupla cidadania. Aonde é a traição? Quando o próprio livro da Constituição dá esse direito? Mas tirando essas pessoas que me chamaram de traidor, outras pessoas falaram que eu não apoio o meu país. Gente, o que está acontecendo com esse povo? Será que o aumento da gasolina fez a mentalidade dessas pessoas ficar menor? Eu acredito que sim. Para você apoiar alguém, você não precisa estar na mesma casa. Eu moro nos Estados Unidos, os meus pais moram no Brasil. Eu apoio os meus pais. E eu não estou na casa dos meus pais. Quando você casa, quando você mora em outra cidade, quando você vai para outro lugar, quer dizer, na mentalidade dessas pessoas infelizes, que você não apoia mais os seus familiares. Então, se você vai fazer uma viagem para a Europa, para a Austrália, quando você sai do Brasil, você já não está apoiando. E caso você consiga realizar um sonho de ficar em um país na qual está te dando sucesso, aí vem essas pessoas infelizes chamando de traidor. Claro que para essas pessoas, o que nós fazemos? Ignoramos. Então, eu só dou risada e fico pensando aonde vai parar essas pessoas. De vez elas ficarem muito felizes com o sucesso de brasileiros que estão saindo do Brasil indo para outros países e tendo muito sucesso. Elas deveriam erguer o braço e falar, vai lá, mais um brasileiro que está tendo sucesso. Mas como elas não conseguem, ou como elas não querem, elas querem que todo mundo esteja passando por a mesma dificuldade. Mas, mudando ao assunto, galera, voltando ao assunto do meu passaporte, é uma felicidade imensa. Eu estava pesquisando porque amigos meus que moram no Brasil, que trabalham na área da medicina, na área de tecnologia, na área de informática, em todas as áreas, eles mandam mensagem para mim falando, Anderson, cara, como eu posso sair do Brasil e ir morar para os Estados Unidos? Eu vejo que todo mundo fala que tem que casar para receber o green card. E como eu não posso, porque eu já sou casado, tenho filhos, tenho tudo, o que eu vou fazer, cara? Eu quero sair do Brasil, eu quero ir para os Estados Unidos. Galera, eu encontrei uma página no Instagram, America for All. Os caras são feras. São uma assessoria jurídica de pessoas que trabalham honestamente e que ajudam brasileiros que estão no Brasil a vir para os Estados Unidos já com o green card em mão. Já pensou você, sempre sonhou em querer vir para os Estados Unidos e não sabe que há essa oportunidade? Porque eu também não sabia. Agora eu estou ciente que tem um formulário que você preenche nos Estados Unidos e você consegue receber o seu green card. Mas para isso você precisa da ajuda de pessoas que têm um conhecimento porque é um processo muito delicado e é um processo muito complicado quando você não tem a informação certa. Entra no link que está na descrição desse vídeo, entre em contato com eles por meio do WhatsApp ou e-mail e os caras vão te ajudar. São pessoas que têm conhecimento e isso é muito interessante. Então é melhor procurar a ajuda de uma pessoa que saiba como fazer do que ficar procurando na internet. Muitas vezes a informação que você recebe é incompleta ou inválida. Como sempre está tendo aquela mudança de legislação, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, é muito importante você procurar ajuda de uma pessoa que conheça a área. Mas galera, para não ficar um vídeo muito grande, muito obrigado mesmo pelo seu suporte, muito obrigado pelo seu apoio. Muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele grande like, comentar se você já teve a oportunidade de vir nos Estados Unidos, se você tem um interesse de vir nos Estados Unidos e também compartilhe com seus amigos. Assim todos eles vão saber que a America for All pode ajudar você a vir para os Estados Unidos.